Resenhando sobre carros, marcando presença aqui, um processo de restauração no Opala 6 cilindros, 86, diplomata, está ali o Baltazar, que é o nosso pintor de lanterneiro, o Fernando também, um mecânico já bem experiente, numa luta danada para tirar um pino de porta, mas vamos vencer, vamos vencer, o carro vai ser totalmente desmontado, vai ser levado na lata e vai ser restaurado do zero, tem uns bancos que estão errados, nós vamos trocar, então é um carro que tem muito trabalho ainda a ser feito, muito tratamento na lata, mas o objetivo é deixar ele zero, o motor está aí. Tem uma chavinha, bacana, o Fernando está acostumado, sem jeito. Ah, é isso, menino. Aí, vamos lá.